Olá pessoal, tudo jóia? Estou aqui para agradecer as pessoas que lembraram do meu aniversário. Muito obrigado de todo o coração. Desejo muitas bênçãos, muita sorte para todos. Deus esteja abençoando, ricamente a vocês que lembrou. Curte a nossa página aí no YouTube, ok? Abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal!